É, o Berrio vai tirar onda a vida inteira e o Vitor Luiz vai lembrar a vida inteira dessa parada. Dribble da vaca de letra, meu parceiro, foi o que aconteceu. Daqui a pouco a reportagem desse jogo que garantiu o Flamengo na sétima final de Copa do Brasil da história do clube. Mas antes, um olhar especial aí, vamos falar de muita coisa, mas antes um olhar especial nos professores da semifinal. Crueda chama Vinícius Júnior, a joia vai entrar. O professor é democrático, que é lá do Tegusta, o lugar que você preferir. Eu acho que posso jogar melhor aqui, mas lá eu consigo também. E a confabulação entre professor e aluno continua, mas de repente, para. Uma olhadinha e eles seguem, vidrados. Nem piscam, mal respiram. O que é que está acontecendo? O que é que vai acontecer? Dizem que a história é escrita pelos vencedores. Para com isso que aqui os vencidos também escrevem. A saga do duelo carioca a partir dos seus comandantes. O Jair não se compara porque... Ele vestiu a camisa junto com a torcida. Ele é a essência do Botafogo. E dá o sangue pelo clube. Somos todos joeira. Porque nós acreditamos no trabalho dele. Porque a nação rubro-negra é Brasil, é Colômbia, é o mundo inteiro. As seis décadas de vida já marcaram o rosto, clarearam o cabelo. Os 38 anos ainda são sem rugas. No máximo, uma leve calvície. Um cara que está apenas começando a carreira. Um outro que é pra lá de experiente. Só que para o técnico veterano, tudo isso aqui é novidade. Um ambiente que o jovem treinador conhece como a palma da mão. Mas não vá pensando que Jair Ventura e Reinaldo Rueda são tão diferentes assim. O colombiano foi professor de educação física. O brasileiro também. Tudo bem que quando Jair estava nascendo, o Rueda já estava na universidade. Agora uma coincidência familiar. A esposa de Jair se chama Alejandra. Uma das filhas de Rueda é Alejandra. Dois técnicos estudiosos em alto. Tem que ter os méritos, né? Acho que trabalhou pra isso. Frente a frente na semifinal decisiva. Rueda no seu estilo sóbrio e alvinegro. Jair com o sapato mais bem engraxado que já se viu no Maracanã. E com o pisante impecável, ele saltou junto com o Guilherme. Ah, Guilherme! Como é que deveria ser, Jair? Pra baixo? Tava difícil. Além da chance de Guilherme por cima, o Botafogo sequer ameaçou. Com um pouco tempo de trabalho no Flamengo, o Rueda tem apostado na conversa. Tem aproveitado cada momento com a gente. Já apontou soluções. Berril revelou. Ele quer que a gente explore muito a largura do campo. Se a orientação foi cumprida... Uma festa enorme. O batismo perfeito diante do torcedor. Fantástico, extraordinário, disse o colombiano. É algo único, essa força, essa energia que a gente sente. Nas redes sociais, o Flamengo provocou depois do jogo. Não é que o Rueda chegou e tomou a vaga dele mesmo? Uma ironia a declaração de Jair Ventura, que criticou a chegada de técnicos estrangeiros ao Brasil. A polêmica já está desfeita. Jair parabenizou o Rueda. Vida que segue. Você tem duas situações dentro de uma derrota. Ou você faz terra arrasada de um trabalho e acaba o ano, ou você se une e fica mais forte para prosseguir no ano. Na Copa do Brasil, a hashtag de Jair sai de cena. A de Reinaldo Rueda continua. E agora que já está aqui, só espera algo maior.